Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios... Pra que lado eu vou? Eu escolhi o lado do Liu Kang facilmente, porque eu tava com a raiva do você no jogo. É, mas qual dele será que carrega a verdade? Pois é, talvez nenhum dos dois, Alanios. Hum, na verdade está lá fora. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, finalmente, na parte 3 dessa série de 3 vídeos aqui, pra gente poder passar a conclusão sobre o que a gente acha que vai acontecer ali, se algum daqueles dois finais serão verdadeiros ou nenhum deles, meus amigos. A gente vai começar a debater isso aqui com vocês, trazer os motivos aqui pra poder mostrar pra vocês uma outra visão disso, que a Netherrealm pode estar nos enganando. Sim, rapaz, existe essa possibilidade, existe. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Isso é uma regra do YouTube, cara. Então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente, porque agora se o Alanios não for mais Senhor do Tempo, ele ainda continua sendo um roubador de almas. Então, inscrição, like, sininho com todas as notificações e plataforma roxa aqui nos comentários fixados. Acesse e clique no coraçãozinho lá pra poder seguir a gente pra não perder as lives, hein? Seguinte, uma coisa que a gente sabe é que roubar a alma ainda rouba. Sempre, né? É característico do Alanios, essa habilidade ele não perde, nunca. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos aqui então começar a discutir nesta parte 3 com relação aos finais ali, o que é canônico e o que não é. Só que, desta vez, nós não iremos falar nem de Liu Kang nem de Shang Tsung, porque aqui, cara, pra gente, nenhum desses finais pode ser canônico. A Netherrealm pode ter colocado ali aqueles dois finais, de repente eu poder dar uma dica de algum outro jogo, como provavelmente é o final do Liu Kang ali, a gente já comentou na parte dele. O final do Shang Tsung que é muito utópico, mas a gente já deu pra vocês algumas razões de como eles poderiam continuar essa história. Só que, cara, ainda tem essa terceira possibilidade de que nenhum deles pode ser canônico e que a gente seja surpreendido por alguns personagens, Alanios. Exatamente. Naturalmente, a gente viu alguns rumores de uma possibilidade de que nenhum dos dois finais fosse canônico e com base em algumas pistas que a gente colheu aí, jogando Aftermath, na campanha de publicidade deles ali, a gente tem uma certa convicção aqui. A gente sente que alguma coisa tá fora do lugar. A primeira coisa que a gente acha que tá fora do lugar é um tal de Quanti do passado. A gente sabe que o atual perdeu a cabeça ali, né, brigando com o Scorpon. Mas, e o do passado? Por que ele não aparece em canto nenhum? Por que ninguém fala dele? Se a crônica ofereceu possibilidades ali pro Shang Tsung, se ela ofereceu possibilidades pro Nightwolf, pro Fujin, ela também pode ter oferecido alguma coisa pro Quanti. E ele não foi mencionado em momento algum, ele não apareceu em momento algum, todo mundo esqueceu completamente que existe um Quanti na história, mas a gente não. Pois é, cara, sabe por que é estranha toda essa situação? Se a crônica considerou Nightwolf, Fujin e Shang Tsung perigosa o suficiente pra poder atrapalhar os planos dela, ela não iria considerar o Quanti da mesma forma, sabendo o tamanho do filho da fruta que esse cara é? É impossível ela não ter considerado isso. Ter feito a mesma proposta pra ele, ter prendido ele no vazio, alguma coisa do tipo. Vai ver, cara, ela até prendeu ele num vazio um pouco diferente, porque ela já sabia do Deadly Alliance, entendeu, que é a aliança daqueles dois ali, que poderiam atrapalhar ela ainda mais, caso eles descobrissem alguma forma de fugir dali. Embora eles tenham dito na campanha que é impossível, uma vez que você está preso no vazio, mas vai saber que a gente está falando de Shang Tsung e Quan Chi. Mas eu acho que essa é uma possibilidade muito interessante de acontecer, de nenhum daqueles finais ser canônico, a gente ter sim a vitória ou do Liu Kang e do Shang Tsung, mas antes de eles manipularem ali a ampulheta, nós temos um Quan Chi aparecendo, fazendo uma participação, fazendo alguma coisa, manipulando, seja o Liu Kang ou o Shang Tsung. Eu estava preso ali pela crônica também, eu descobri certas coisas assim, não faz isso, vamos tentar por esse lado e tal, manipular ele de alguma forma, ou até mesmo atacar de uma vez, não sei. Mas a falta do Quan Chi até agora é um tanto estranha sim. É difícil imaginar o que ele poderia fazer naquela situação final, mas não é difícil a gente pensar que ele pode estar envolvido ali num terceiro final que a Netherrealm não mostrou pra gente. Ele é citado de forma bem sucinta ali na parte do Soul Chamber, que eles comentam lá que pra poder quebrar a maldição que o Quan Chi colocou nos espectros, pra poder ficar sob controle dele, eles precisavam da Câmara das Almas, né? Pra poder recobrar a Sindel, que a gente conhecia ali maligna e tudo mais, pra poder dar aquela porcaria tudo que deu ali, né? Tem um detalhe, né? Em cima ainda do Quan Chi. No Deadly Alliance ali, ele e o Shang Tsung se estranham, mas a cobra ali é o Shang Tsung, né? Então o Quan Chi parece ser um cara que... O Raiden vai, né? No Mortal Kombat 9 ali, o Raiden vai lá pra negociar com o Quan Chi. Então dá pra entender que o Quan Chi é um cara que dá pra conversar. Diferentemente do Shang Tsung, eu até tenho a ideia pronta aqui, né? Quando eles são presos em um Void, não necessariamente significa que eles estão numa sala, todo branca, conversando ali e falam, nossa, você tá preso aqui, né, velho? Eu imagino eles em espaços vazios, individuais, e de alguma forma ali, depois que a Kronika é derrotada, eles acabam surgindo em algum lugar no início dos tempos. E aí é onde eles conseguem abrir o portal e chegar lá onde o Liu Kang tá. No entanto, depois que eles vão embora, né? Começa tudo ali, o Liu Kang leva eles pro passado, ele escuta assim, você não tá realmente confiando naquele cara, né? Aí o Liu Kang vira e fala, Quan Chi! E aí eles começam a trocar uma ideia. Porque ali é um momento, a gente não sabe o que tá acontecendo com o Liu Kang, e a gente viu também que o Liu Kang, quando ele vai enfrentar o Shang Tsung, ele volta com a tatuagem completa, mas na campanha da Netherrealm ali, ele tá só com a tatuagem do dragão, ele não tá com as nuvenzinhas. E se ele não tá com a nuvenzinha, significa que a parte de relâmpago possa ter voltado pro Raiden, que tava lá sem poder. E esse é o outro ponto, que aí, nesse momento ali, com a volta do Quan Chi, o Liu Kang devolve os poderes de Deus do Trovão pro Raiden, e na hora de enfrentar o Shang Tsung, entra na jogada também o Raiden, na forma de Deus do Trovão ali e tal, e o Liu Kang só como Deus do Fogo. Porque é assim que ele é apresentado na campanha. Por que que ele tá lá só com o tatu lá de dragão, se ele é Deus do Fogo e do Trovão? Pois é, isso é uma coisa que eu e o Alan começamos a conversar aqui, a analisar, a pensar a respeito, porque eles não iriam colocar o Liu Kang com a tatuagem apenas de dragão, mostrando que ele é só o Deus do Fogo, e não o Deus do Fogo e do Trovão, à toa. Pô, os caras erraram então? Eles erraram na tatuagem do Liu Kang? Não é possível, cara. Não tem como eles terem feito isso. E realmente ficou estranho, porque a gente ficou esperando no final ali, o Liu Kang aparecer com as tatuagens de fogo, de dragão apenas ali, saca? Mas não aconteceu. Então, esse Raiden humano, que ficou lá no início do Aftermath com o Liu Kang, ele pode ter uma participação aí sim, nesse terceiro final, que é o secreto aí, que a Netherrealm não mostrou pra gente nem nada, que pode vir aí num possível Aftermath 2. A gente ainda vai comentar a respeito disso aqui, entendeu? O Liu Kang tá ali lutando com o Shinsung, vai que o Shinsung de fato consegue vencer o Liu Kang e tal, mas antes de absorver a sua alma, o Raiden humano, que tava à parte da situação ali, ele também chega naquele momento, só que não junto com o Liu Kang, entendeu? Ele vai lá pro outro Raiden, que tá desmaiado, que tá sem a sua alma, mas ainda tá vivo, e meio que se funde ali, se torna novamente o Deus do Truvão, recobre as suas forças, e como o Liu Kang está naquele período, porque antes ele tava alheio, e por o Raiden se tornar o Deus do Truvão novamente, o Liu Kang perde os poderes de Truvão, e se torna apenas o Deus do Fogo. Daí as tatuagens diferentes que a gente vê ali, porque ele não vai deixar de ser um Deus, por conta dos poderes de fogo que o personagem tem. Daí eles se juntam e enfrentam o Shinsung. Também é uma possibilidade. Me surgiu uma outra possibilidade aqui, um negócio muito absurdo, mas que de repente ali, o Suquanji aparece na história ali, ele vira e fala, olha, eu conheço alguém que pode parar o Shinsung, nesse momento aqui da história, me manda lá, junto com esses outros dois caras aqui, pra gente trocar uma ideia com o tal de Onaga. Imagina? Aí traz o Onaga ali, pra segurar o Shinsung na porrada. Cara, é muita coisa que dá pra pensar. E uma terceira possibilidade que a gente tem aí, que a gente tava conversando a respeito também, a gente já até comentou em vídeos anteriores sobre isso, é justamente a aparição do Havik, ali no meio daquele negócio, entendeu? Pra poder impedir que o Shinsung ou o Liu Kang façam essa nova era, e o prejudiquem de alguma forma, entendeu? Os planos dele, alguma coisa que ele esteja tramando e tal. Inclusive, nesses rumores que a gente vê, quando a gente falou em vídeos passados, é incluído também o Daegon, nessa história aí, que estaria junto com o Havik, entendeu? Então, vai que o Liu Kang ou o Shinsung, um dos dois, vence aquela luta, e no momento de mexer na ampulheta, esses dois aparecem ali, e de fato atrapalham esses planos. Então, cara, eu acho que é bem possível também esse lado aí, Alanis. É, a gente tá discutindo aqui sobre possibilidades de rotas, né? Sim. Mas a gente não, não tá discutindo de como é que essas rotas se concluem. Porque no que diz respeito à conclusão, eu não consigo ver uma saída, senão um reboot da história, assim como ela era. Isso, na verdade, acabaria forçando a Netherrealm pra um jogo diferente, ali, o Mortal Kombat 12, com uma parte da linha do tempo ali e tal, com tudo, na verdade, restabelecido e rumos diferentes, ou então pro Mortal Kombat reboot, que aí seria algo que eles fizeram lá no Mortal Kombat 9, só que de uma forma bem diferente, colocando os pingos nos is, dando mais respostas, criando as coisas de uma forma muito mais concisa, com menos buraco do que tem agora. A gente não consegue dar uma conclusão com relação a isso, dizer, tipo, não, a gente acha que vai acontecer isso aqui, se qualquer uma dessas possibilidades se concretizarem. Por quê? Qualquer um ali que resolver alguma coisa, vai ter nas suas mãos a ampulheta com a coroa. Então a gente não consegue imaginar quem poderia moldar o que ali, e como essa pessoa iria moldar. A gente viu os rumores falando que o Dagon e o Havi queriam moldar um tempo ali pra poder suprir as necessidades deles. Só isso, entendeu? Mas nós temos também outros caminhos, com a influência do Quan Chi, com essa influência também do Raiden no Manu, que ficou lá junto com o Liu Kang, e não foi explicado em momento algum o porquê que ele ficou ali. Ele não apareceu no final, quando o Liu Kang mandou Sees before you do my soul pro Shenzong. Então, minha gente, isso tá tudo muito nebuloso. Além do que, a gente não teve até agora nenhum tipo de interferência dos deuses anciãos ou de outros titãs. Então, também me é um pouco estranho que tudo isso esteja acontecendo sem a presença dessa galera. Tipo, o Shenzong foi lá, ele resetou o tempo, e dane-se. Agora ele manda em todo mundo, e os Undergods, e os outros titãs? Vai deixar o cara acender o poder assim, ser um outro titã no lugar deles e tal. E o Liu Kang? Vai deixar o Liu Kang lá como o deus do trovão e do fogo e tal, e fazer todas as coisas do jeito que ele quer? Não sei se é bem por aí, se a coisa funciona assim, sabe? Os Elder Gods, pelo que foi explicado na história do Mortal Kombat 11, eles foram todos mortos. Inclusive, tem um momento lá que o Raiden chega, onde ele conversa normalmente com os Elder Gods, e tá apenas a Cetrian e o resto tá tudo destruído. Dá a entender que os Elder Gods morreram. Agora, eles deram pistas pra gente sim de que existem outros titãs além da crônica. E a gente não teve em momento algum a aparição destes. Realmente tem muitas possibilidades, muitas pontas soltas aí, pra mostrar pra gente que esses finais do Liu Kang e do Shenzong, eles estão muito fáceis, cara. Daí a gente chega no ponto, né Alanios? Pra gente, o que a gente acha que vai acontecer? Qual final ali vai ser canônico? A gente acredita, tá? Isso aqui é só uma especulação em teoria, a gente não tá dizendo que isso vai acontecer. É só da imaginação nossa mesmo, que nenhum dos dois finais é canônico. A gente deve ter alguma coisa surpresa aí pra acontecer. E a gente ainda acredita, né Alanios, que nós teremos sim um Aftermath 2 no ano que vem ali. Porque, cara, é muito estranho. O Mortal Kombat, pelo jeito, ele vai ter três anos de vida, entendeu? Que eles disseram que ia estender um pouco mais e realmente vão até a gente ter um próximo jogo da Netherrealm. E olha só, a gente ter o primeiro ano aí com o Moda História, o segundo ano com o Moda História e o terceiro ano só com um pack novo de personagens, não faz muito sentido, cara. Eles estão abrindo precedente pra DLC de história. Provavelmente, ele tem chance de ser o jogo de luta com a maior campanha de história já feita. Acho que o Raiden merece ele mexer na ampulheta e criar um novo caminho aí pra redenção de todas as cagadas que acabou fazendo durante a história. Não me convenceu nenhum dos dois finais. O do Liu Kang me convenceria se realmente o Netherrealm tivesse planos de criar um próximo jogo como spin-off do Mortal Kombat e nada seguindo aí da forma como a gente tem visto até hoje. Não se sabe se o próximo jogo é Injustice, então em cima dessa ideia de que eles poderiam estar criando um jogo de aventura e tal, o final do Liu Kang poderia ser um correto aí, mas não me convenceu ainda. O que me convence é realmente a possibilidade de um terceiro jogo colocando o Quan Chi colocando o Havik e com o Raiden fazendo a parada toda do jeito que tem que ser, trazendo de volta todos os Other Gods, estabelecendo tudo ali, resolvendo toda a parafernália lá e depois, ó, resolve vocês aí que eu já fiz minha parte. Eu acho que vai ser bem por esse lado aí mesmo. Eles não citariam Havik, Reino do Caos e não deixariam o Quan Chi na surdina esse tempo todo pra nada. Porque se chegar no final da história mesmo ali, chegando que vem, não tiver realmente, vou deixar pro Mortal Kombat 12 aí pra gente poder saber o que vai acontecer, é um puta furo de história. Porque o Quan Chi, sim, deveria ser considerado no momento em que a crônica foi questionar ali Shenzung, Nightwolf e Fujin se eles gostariam de estar do lado dela e como eles disseram que não, bane eles pra um Void Temporal porque ela sabe do perigo que eles representam. O Quan Chi, ele representa um perigo igual. Não faz sentido. Então a gente acha sim que a gente vai ter um outro Aftermath, um 2, e nenhum desses finais será canônico. Se vier Quan Chi e Havik no Kombat Pack, a chance de vir um novo DLC de história fica ainda maior, na minha opinião. Com certeza, cara. Eu também acho. Mas então é isso, meus amigos. Aqui se encerra então essa série de 3 vídeos que a gente fez pra poder debater o final do Mortal Kombat Aftermath. Agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou nessa parte 3 aqui. Agora, considerando o que vimos na parte 1 e na parte 2 que debatemos, o que vocês acham, cara? Com tudo isso agora, com todas essas informações pra vocês, qual vai ser realmente o final canônico? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder uma edificação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pra o pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!